No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como se faz essa garrafa. Uma garrafa linda, que você pode fazer para dar de presente, pode levar se você for convidado em um jantar e você quer agradar alguém, ela fica maravilhosa. Então, ela é uma garrafa de vinho. E eu vou pintar o gargalo, porque ela não veio com aquele papel dourado e eu preciso desse dourado no gargalo da garrafa. Então, aqui eu passei o primer e o primer já secou. E agora, então, eu vou pintar com a tinta metálica dourada. E, como eu falei, se você comprar sidra, champanhe, elas normalmente vêm com aquele papel dourado no gargalo. Aí não precisa pintar. Mas essa que eu comprei hoje é um vinho e estava sem esse papel. Então, eu faço essa pintura aí. E aí eu deixo secar normalmente. Ó, aqui já está seco. Então, agora eu vou para o próximo passo. Eu peguei uma cartolina, não se espantem com a cor, era a única que eu tinha em casa. Então, eu cortei um pedaço suficiente para dar a volta na garrafa e a altura que chega até o pé do gargalo, até embaixo, assim, do gargalo da garrafa. Então, agora eu vou colar essa parte de cima da cartolina para eu fazer um cone ao redor da garrafa. Então, eu estou usando cola quente. Então, eu passo os primeiros pingos de cola para segurar as pontas, né? A ponta de cima e a ponta de baixo. Espero secar. E agora, então, eu vou colar o meio. Também com a minha pistola de cola muito quente. Então, eu espero secar e o meu cone, a minha proteção da garrafa, está pronta. Isso. Eu quero que fique fácil de tirar e pôr na garrafa. Então, agora eu vou dar uns cortes. Aqui vai ser a parte do gargalo. Então, eu quero diminuir essa abertura que está aí no gargalo. Eu vou fazer esses cortes e depois eu vou medir para ver se é o suficiente para eu apertar e fazer tipo um afunilado na garrafa. Olha, eu vou mostrar para vocês. Agora eu vou ver, vou medir. Não, ainda não é o tanto que precisa cortar. Vou ter que cortar um pouquinho mais. Vou afundar mais esses cortes. Fazer um pouco mais profundo, que é para eu ter uma sobreposição maior. Olha, é assim. Então, agora eu vou sobrepor um pedacinho em cima do outro e vou colar com cola quente. Dessa forma, eu vou afunilar o meu cone no pescoço, no gargalo da garrafa. Então, eu começo na garrafa, que é para eu ter uma ideia de altura e de diâmetro. Passo a cola, passo a cola de novo, faço mais uma sobreposição ali. Espero secar. E agora eu já tenho mais ou menos uma ideia de quanto eu tenho que diminuir para fazer o meu afunilado no gargalo. Então, eu vou trabalhar aqui fora, que é para também não correr o risco do meu cone colar na garrafa. Bom, e assim eu vou fazendo até eu terminar toda a circunferência do meu papelão. Olha, assim ficou. Ficou próximo ao gargalo, como eu queria, na altura que eu queria. Então, agora nós vamos começar a decoração. Eu vou colar esse adorno verde. Eu escolhi o verde, mas tem prata, tem branco, tem dourado, né? E aí pode fazer na cor que quiser. Então, eu escolhi o verde e vou passar a primeira linha no pé da garrafa. Então, eu vou colar e vou deixar secar. Vou dando uns pingos de cola no meio, né? Do caminho aí, para ficar mais firme. Bom, já passei a minha primeira fileira. Agora eu vou recortar. Aliás, vou cortar. E vou, então, começar a decorar a nossa árvore. Então, eu pego meus bombons. Eu escolhi bombom na cor vermelha. E vou colar os meus bombons na minha árvore. E vou intercalando, né? Uma distância entre um e outro. Aí você também escolhe a quantidade de bombons que quer colocar. Que eu acho que fica um presente maravilhoso, né? A pessoa recebe uma bebida que gosta, bombons. Assim, todo mundo desfruta do presente, né? Você desfruta porque fez, porque foi uma coisa autêntica. E a pessoa desfruta porque recebeu uma bebida e bombons que todo mundo gosta, né? Bom, então aí já colei a minha primeira fileira de bombons. Então, eu vou colar a segunda linha do meu adorno. Então, também eu comecei a colar o meu adorno na emenda da minha cartolina. Então, aí eu faço a emenda também do adorno no mesmo lugar. Então, dou a volta e colo também como eu fiz na primeira vez. Pronto. Já está a segunda linha colada. Agora, vou colocar mais bombons também intercalados. Como eu falei, eu vou colocar bem salteado. Mas se você quiser colocar mais, se quiser cobrir de bombons, também fica bem bonito. Eu estou fazendo assim, intercalado de uma fileira para outra. E aí eu vou fazer mais uma fileira de bombom. Pronto. Aí já estou com umas três fileiras de bombom e umas três fileiras de verdinho. E eu vou continuar fazendo isso até chegar em cima no gargalo da garrafa. Aqui está terminada. Meus bombons estão todos colocados. As minhas linhas estão colocadas. A minha árvore está pronta. E é só vestir a nossa garrafa. Olha só. Mas vamos colocar mais uns detalhezinhos que é para a nossa garrafa ficar mais bonita ainda. E a pessoa que receber vai ficar encantada, porque vai ver que é um presente exclusivo, feito por você, né? Com bombons, com a bebida que ela gosta. Então, é uma maneira de presentear um familiar, um parente, a pessoa que você gosta muito. Então, agora eu vou também intercalar umas bolinhas de isopor douradas. E assim eu vou fazer, vou colocar nos espaços que eu achar que fica interessante, colocar uma bolinha, eu vou colocando. E assim eu vou fazer para terminar a nossa decoração. Aqui já coloquei todas as bolinhas que eu queria. Os bombons já estão ali, bem aparentes, bonitos. Então, agora eu vou dar um acabamento na nossa garrafa. Olha, ela já está bonita assim, ó. Se você quiser presentear assim, ela já está linda, maravilhosa. E eu imagino que a pessoa que vai receber vai adorar, né? Então, eu fiz dois lacinhos. Eu fiz fora do vídeo porque eu sou terrível para fazer laço. Então, levei mais tempo para fazer os laços do que a garrafa. Mas saiu os dois lacinhos. Agora eu vou juntar os dois. Para fazer um laço duplo. Então, eu vou esperar colar os meus dois lacinhos. Para nós colocarmos, então, no gargalo da nossa garrafa. Aqui está pronto o laço. Vou colar. Bem ali que eu queria. E agora eu vou dar um acabamento no miolinho desse laço. Botar uma bolinha dourada. Combinando com as outras que estão na árvore. E se você não quiser colocar o laço, você não precisa colocar o laço. Eu, particularmente, coloco muito pouco laço nas minhas garrafas. É uma coisa que eu quase não coloco. Mas, se você gosta... Gente, espero que vocês tenham gostado. Me dá um joinha. Se inscreva no meu canal. E eu vou estar sempre colocando vídeos novos para vocês. Muito obrigada por assistir o meu vídeo. E até a próxima. E até a próxima.